No episódio de hoje eu vou falar sobre a montanha russa e o drama que foi o WRC Finlândia comentar sobre o adiamento do rali de regularidade aí eu vou para a agenda, falar sobre o Rio Climb Brasil, que vai acontecer em São Paulo um pouco sobre o meu próprio campeonato, o campeonato virtual, o NRS então participe! e já o próximo Rally X, que inclusive também aconteceu esse final de semana e eu vou falar um pouquinho e vai acontecer no próximo também passar por algumas inscrições de ralis que vão acontecer no futuro inclusive falar sobre uma rifa de um volante lótice da carga, que você quer ganhar por cincão então tudo isso depois da vinheta Então sejam bem-vindos ao Nero Rally Show hoje eu tenho duas participações especiais eu sou o Maurício, a ursa e a neve com luz nova, vamos ver se vai ficar bom e se o foco dá certo dessa vez, se não foca na PQP que nem o último episódio, foi horrível então vamos lá, essa reviravolta e dramas e montanha russa que foi esse Rally da Finlândia foi incrível, acho que foi o Rally mais melhor de bom do ano até agora e realmente imprevisível eu acho que eu errei tudo minhas apostas teve 61% da rota foi modificada e 12% foi totalmente nova então teve também isso o clima era esperado que fosse um pouquinho mais seco, só que acabou chovendo então teve, acho que foi o Rally com o maior fator de imprevisibilidade de terreno até agora porque, olha como é difícil fazer o setup desse Rally é um Rally de muita velocidade, tipo uma Polônia da vida então o que você quer? Um carro baixinho pra ele grudar no chão e você poder ir mais estável e mais rápido, certo? não, porque tem muito pulo é como se fossem uns pulos de Portugal com a Polônia multiplicado por 30 então você não pode ter um carro baixo você não tem como fazer um setup muito estável na reta então, e além de tudo isso se tivesse pelo menos sido um Rally mais seco um pouco mais ok já não é tão ok, mas é um pouco mais ok e o problema é que choveu então ficava assim, tinha trechos que estava meio seco porque já fazia tempo que choveu e estava calor no dia e tinha momentos que começava a garoar e até chuva teve então, nossa que caos que foi pra equipe eu não queria ser da equipe dava até pra ver assim, todo mundo reclamando de que estava muito escorregadio, né? claro, tirando a Rovampera, né? que voou pelas etapas, pelos estágios foram 320 quilômetros o Samy Payari estava debutando que inclusive ele é da Finlândia, né? inclusive ele debutou com um WRC 1, do Rally 1, né? com um híbrido, então... que estreia, hein? e ele mandou super bem spoilers então só pra mostrar como que eram um pouco dos saltos, né? era esse nível então foi uma coisa inacreditável, assim a quantidade de salto que teve e como de previsto que eu até acho que comentei no episódio passado teve, assim, um pouco de risco, né? só que esses carros são muito seguros e isso se mostrou de novo, né? novamente, assim, teve muito acidente esse Rally acho que como nunca teve antes de 10 que começaram acho que pelo menos 6 se acidentaram de ter que parar, assim nossa, foi muito prejuízo esse final de semana nossa, que prejuízo inclusive o Munster bom, vou falar, vou falar ah, inclusive tem uma situação engraçada eu quase esqueci do comentário ainda meio que eu anotei Tanak, ele gerou uma multa de 5 mil euros pra equipe por estar testando os limpadores a 170 km por hora isso é uma coisa inusitada eu tive que ler duas vezes pra ver se entendi certo ele tava provavelmente em deslocamento, né? a notícia não tava sendo muito clara mas eu entendo que isso só geraria uma multa se ele tivesse num deslocamento, né? e fora de uma etapa, né? senão não faz sentido mas diz que eles e também com o carro que ele fosse usar, né? porque o carro de reconhecimento não faz sentido testar, né? o carro porque é outro carro então ele diz que ele estava testando o carro a 170 km por hora então isso gerou uma multa forte pra equipe vamos ver se o limpador não sai voando é um bom teste e era uma zona de 100 então tivemos libraries novos inclusive eu gostei totalmente preto tava sendo um problema porque é calor, né? mas eu gosto nossa, eu gosto bastante do preto mas esse esse aqui ficou muito bonito de qualquer forma gostei também mas eu ainda prefiro totalmente preto se tivesse algumas coisinhas brancas é bonito, hein? esse ficou bonito também esse é do Payari e bom o Latvla eu nunca sei falar o nome desse cara que é o o líder da equipe Toyota, né? ele também participou num WRC 2 e correu bem mesmo porque ele foi um um piloto muito bom, né? ele ganhou 18 18 WRCs então 18 ralis bom eles estrearam nesse WRC um conceito de chicane virtual e já vou falar acho uma bosta é assim eu entendo e eu até concordo com os motivos mas não me chame de chicane virtual que isso não é uma chicane chicane é um obstáculo pra você desviar isso é um é uma zona de radar que nem tem no Rally Ride então chame do termo apropriado isso não é uma chicane isso ficou meio ridículo acho que acho que eles só erraram o nome na verdade e a reprovação foi altíssima por causa disso, né? mas vamos lá por que que eles fizeram esse conceito de chicane virtual? porque a chicane mesmo em estágios de muita velocidade as chicanes acabam sendo úteis até por segurança, né? tanto do piloto quanto dos marshals os os colaboradores os voluntários que estão lá pra ajudar a prova porque o que acontece você para desviar de uma chicane que é o seu objetivo você tem que reduzir a velocidade e isso gera uma certa segurança só que às vezes você acerta isso é normal e toda vez que acerta quando é pouquinho ninguém muda ninguém arruma então o que acontece o próximo piloto tem uma vantagem porque abre um pouquinho então você tem uma leve vantagem e daí vai abrindo, abrindo, abrindo você vai tendo cada vez mais vantagem então o primeiro sempre está na desvantagem e tem outro fator quem está ajudando na prova quando a chicane sai muito do lugar ele tem que ir lá e pôr de volta e isso pode ser um risco porque pode estar vindo um carro às vezes não dá tempo de arrumar então isso gera um fator de insegurança então nesses pontos eu concordo eu sou a favor eu acho legal mas não me chame de chicane porque isso não é uma chicane isso é uma zona de radar e tivemos um no dia do shakedown foi muito legal acho que a melhor reação que tivemos foi muito legal esse foi da categoria 2 do Juna e a copilota dele que eu desculpa não lembro o nome ele está se destacando não sei não se ano que vem ele não vai estar na categoria 1 esse ano acho que não porque já está sendo preenchido então estamos tendo muitos novatos a não ser que a Hyundai veja e pegue porque só falta a Hyundai e pegar ah e tivemos também nossa como aconteceu coisa cara nesse WRC nossa senhora estava até esquecendo que foi desse ainda bem que eu sou organizado e deixo anotado que eu já estava esquecendo na quinta-feira na primeira especial já e isso foi pego ao vivo inclusive tinha telespectador parado no meio da pista e vindo carro aí os Marshall lá pegando o telespectador os espectadores aí o Marshall foi lá pegou assim sai da pista sai da pista e passou o carro pô como é que isso aconteceu sai o Nuviu parecia feliz na sexta-feira porque começou a chover e ele estava sorrindo acho que ele estava esperando essa condição então para ele é uma vantagem por estar ligando em primeiro porque daí ele que vai começar a cavar o chão então quem está vindo atrás vai começar a ter cada vez mais desvantagem só que ele não aproveitou muito e também na Finlândia a gente não costuma via com a planagem mesmo na chuva porque a superfície é bem durinha e tem muita vegetação em volta então a água é bem absorvida então está aí vantagem de vegetação o Payari já de cara quase perdeu a frente do carro e deu uma girada inclusive o Payari ele mandou bem na administração de riscos isso ele mostrou muito bem teve uma das etapas que ele ele estava muito rápido para uma curva acho que era uma esquerda 4 ou 4 ou 5 sei lá ele estava um pouco mais rápido do que ele devia e ele resolveu sair pela grama porque era reto era uma grama reta não tinha árvore não tinha nada então ele resolveu sair em vez de tentar fazer a curva e acabar dando uma bosta e batendo nas árvores que estavam na frente então ele mostrou bem sangue frio nesse ponto e isso acho que até a Toyota elogiou isso nele que teve especial que ele bateu a traseira quando ele girou só que assim ele se recuperou e ele foi ele mandou super bem mesmo tendo cagadas que aconteceram então porra ele está de parabéns ele soube administrar os riscos e os problemas que aconteceram tanto que ele até ganhou uma especial então parabéns já começou debutando e ganhando uma especial o Tanaki de novo teve um incidente que foram que o copiloto dele o Martin foi até parar no hospital nossa foi foi forte então porra Tanaki está difícil hein cara não corra mais esse ano por favor senão você vai acabar se matando está muito azarão está muita coisa acontecendo com ele não é sério mesmo está preocupante assim ele está se machucando aí o Lap se perdeu que era a minha aposta ele bateu duas vezes assim ele bateu numa árvore que estava escondida aqui atrás e daí bateu aqui nessa árvore aí foi arrastando tudo putz não conseguiu e aí continuar ele até pediu desculpa foi uma pena aí o Takamoto também bateu ele perdeu a roda traseira inclusive daí não conseguiu continuar se eu voando a traseira e o Paiari ganhou a nove então parabéns aí no sábado o Munster rodou e bateu então o Munster daí começou a ir bem porque não tinha quase ninguém na frente dele aí bateu acho que se empolgou aí o Evans estava indo bem porque o Evans não estava tendo muito destaque ultimamente aí ele estava indo bem bem aí chegou na 12 ele estava numa curvinha simples fácil ele estava fazendo bem a curva aí só deu pra ouvir a rotação dele assim e transmissão quebrou pô foi bruxa estava solta nesse rally estava difícil aí já era aí ele parou tentou arrumar mas sozinhos os dois foi foda aí o Lapp bom então vamos torcer pro Lapp deluminou muito um pneu explodiu o pneu na frente do carro aí só deu pra ver voando o pedaço do que é lado então não dava mais pra torcer pro Lapp então aí o que que aconteceu o Lapp ele desceu e tentou trocar né e ele até conseguiu ele trocou super rápido inclusive o pneu e nisso foi uma leve tensão porque o Paiar era o próximo e ele estava chegando até mostraram o mapa estava pertinho assim eles ter inclusive o eu achei que ia alcançar né que ele estava na vantagem só que daí o Lapp terminou já estava chegando o Lapp eles ficaram um atrás do outro na chegada o Latvla sei lá se é assim que fala o líder da Toyota ele girou na última na última do dia do sábado só que enfim aí o Monster que bateu no final do dia eles analisaram e viram que ah vale a pena arrumar então aí vem a vantagem do Super Sunday que é a nova pontuação que o sábado dá 18 pontos o domingo dá 7 e daí a Power Stage dá 5 então aí que aparece a vantagem do Super Sunday se não fosse isso eu tenho certeza que eles não iam tentar recuperar o carro porque não ia valer a pena por causa de 5 pontos então aí eles resolveram recuperar o carro e aí até foram mostrar assim os repórter o latão de lixo que é um tipo um cestão de grade com as peças diz que tinha 100 mil euros de lixo ali que eles foram pegando tudo do carro jogando fora e pondo novo né nossa senhora que conserto caro aí bom o resultado do sábado aí tudo bonito tudo legal o Vampire em primeiro como sempre nem foi novidade né aí o Ogre em segundo e o Nuviu em terceiro aí tava tudo dentro meio do conforme assim né formou em quarto e o Payari tava indo bem em quinto né no domingo o Elf o Elf Evans na primeira curva 200 metros depois da largada girou e bateu aí ele foi batendo por tudo e foi ficando destroço pela pista né aí o Hovampira tava perto do final cara acho que era penúltima eram 20 né esses estágios na 19 o Hovampira tava chegando faltava acho que nem 500 metros pra ele chegar assim ele passou numa pedra que era impossível de ver era depois de uma curva ele tava indo muito bem nossa deu muita doca foi a vez que mais deu dó de ver um acidente assim ele tava acabando já ali era só ele terminar que o lap ele garantiu os pontos dele e ele passou numa pedra e ele perdeu todos os pontos por causa disso aí ele rodou capotou e até atropelou um poste derrubou o poste nossa que ódio que deu aí imagina ele tava com 18 pontos do sábado ia fazer mais 7 pontos do domingo e perdeu todos os pontos inclusive do sábado porque lembre-se da regra você só ganha os pontos de sábado se você terminar o domingo e ele não terminou por causa disso putz se ele tivesse pelo menos como empurrar o carro mas ele não teve como porque tava preso no meio das da do mato ai que ódio aí o resultado resultado do super sund então né que eu queria mostrar aí então o que eu ia comentar né o Vampire ele ia fazer os pontos do super sund só que ele não terminou né inclusive o Elf também ó ele não marcou esses pontos não até tá aqui né ó ele nem tá aqui ó ele não fez nenhum ponto que ódio que deu que era a minha aposta eu ia acertar bem até aí o Ogre foi campeão né o Ogre no Viu e o formou formou gosto dele tava torcendo pra ele pelo menos um pódio é mas então o resultado final ficou o Ogre em primeiro no Viu em segundo formou em terceiro e o Paiar em quarto parabéns eu gosto de ver novatos e isso abre inclusive uma questão que o Ogre ele tava meio que falando assim gente eu quero descansar eu quero ficar com a minha família eu estou cansado chefe eu tô velho pra isso deixa eu descansar aí o Ogre foi ganhou aí agora a Toto falou assim quer dizer a Toto não falou nada os repórter chegaram pra ele então isso abre um precedente ele é o único que pode salvar a Toyota agora então ele vai correr todas as próximas acho que faltar quatro né pra acabar então o salvador da pátria que não vai conseguir mais descansar fica com a família é o Ogre você vai ter que trabalhar pra salvar a Toyota senão eles estão fodidos ah inclusive quase todo mundo da Toyota se fudeu né o Takamoto bateu lá que eu falei perdeu a rota traseira o Evans perdeu a transmissão o Vampira capotou sobrou o Ogre difícil tá difícil gente vocês estão dando muito azar aí a pontuação até agora né Nuviu continua em primeiro porque todo mundo se lascou então ele tá em primeiro meio que por WO aí o Ogre ficou em segundo e o Tanaki ainda tá em terceiro então foi muito bom de assistir é bom então se vocês estão curtindo até agora o conteúdo dá um curtir aí no vídeo e se inscreve no canal se você ainda não é e mostra pra alguém né que possa gostar do tema Rally bom tivemos também iríamos ter esse final de semana o Rally de regularidade que inclusive eu falei que eu ia como imprensa mas daí eu vi que um piloto tava pisando no navegador e eu falei ah por que não aí eu falei com ele a gente combinou até se juntamos pra conversar na terça-feira lá no clube combinamos tudo paguei inscrição tudo daí chegou na quarta-feira ah foi cancelado muito pouca gente que pena é assim eu entendo eu concordo até com a posição porque o clube não pode ficar tendo prejuízo o Rally de regularidade aqui no Paraná pelo menos ele tá tendo pouca poucos adeptos então fica aí o convite ele é é muito legal gente eu vou até deixar no final do vídeo pra vocês verem como que foi o Rally de regularidade que eu fiz um episódio sobre isso e foi muito legal então ele foi adiado pro dia 31 só que daí dia 31 eu vou estar nos sertões então já fica aí meu aviso de que eu vou estar nos sertões eu vou para os sertões fazer os bastidores que nem eu fiz o da graciosa eu vou com a cronosat ajudar com a cronometragem eu quero ver como que é a dificuldade vou me lascar lá porque é no deserto né tipo é praticamente deserto lá e e lá em Brasília pra mim é bem longe então nossa eu tô esperando voltar um carro com de pessoa vamos ver como é que vai ser porque o deslocamento é é extremo no Rally dos Sertões é o principal rally do Brasil né então inclusive o Lucas Moraes vai estar lá o Cadu o Sachs muitos nomes importantes então esse é o tipo de rally que se falam pra você assim e varrer o chão lá você vai então assim vamos ver como é que vai ser eu tô empolgado eu tô empolgado e um pouco apreensivo porque eu nunca fui num rally desse nível nem perto desse nível assim vamos ver o quanto que eu vou cansar né mas é uma experiência que eu não posso perder foi adiado pro G31 então o rally de regularidade então vamos lá vamos ter mais adeptos esse é um rally que vale a pena participar pra você ver como que é a navegação ela é bem vou dizer assim que ela é bem similar a um rally ride vamos dizer tirando que no rally de regularidade você tem que controlar o tempo o rally ride você controla a navegação só então o rally de regularidade você controla o tempo e a navegação então é bem desafiador viu não é só um passeio assim é um desafio é um jogo legal e você não vai estragar o carro então fica aí o convite e tivemos o rally X junto com o WRC então eu não assisti nada inclusive o rally X esteve no YouTube inteiro então é uma alternativa pra quem gosta de rally mas não tem o rally TV porque ele é um pouquinho caro o plano anual se eu não me engano é 100 euros então fica um pouco caro realmente o rally X é uma alternativa muito boa pra você assistir num final de semana que tá sendo sempre junto com o WRC então assista no YouTube sempre que tem eu falo e tá na agenda também então vamos pra agenda hoje eu tô gravando dia 4, domingo vamos ter em breve o Rio Climb Brasil em Águas de Lindóia São Paulo esse é o tipo de coisa que eu acho que vale a pena você ir ver vai ser o dia inteiro então começa acho que 8 e meia o primeiro carro sei lá por aí e vai até umas 5 e meia então você tem o dia inteiro pra ir ver carro lá acho que vale muito a pena vai ser no Morro das 7 curvas vai ser de 9 a 10 de agosto e o recorde é 1 minuto e 33 então vai bater o recorde lá e vamos ter o meu rally o rally virtual NRS que eu tem que ter uma sigla né pra ser fácil de lembrar então é NRS Nero Rally Show então participa lá se você tem um videogame um computador alguma coisa que rode o Dirt Rally 2 que vai ser lá e vai ser na Finlândia também pra aproveitar o hype do WRC vamos lá se divertir correr é de graça então você não tem nada a perder vai ser a segunda etapa já teve a primeira e vai ser do dia 10 a 17 de agosto e eu vou sortear os estágios no dia 9 que é uma sexta-feira às 8h30 na Twitch então se você quer participar a gente bate um papo quem tiver né no Discord eu convido se você quiser ajudar em algumas escolhas que a gente faz na hora é muito bem-vindo a gente bate um papo a única coisa que eu totalmente sorteio mesmo as etapas né pra não ficar assim injusto com ninguém então a única coisa que eu realmente sorteio são as etapas né eu deixo o jogo sortear a única coisa que a gente faz no Discord e daí eu transmito na Twitch você pode só assistir não precisa participar se você é meio envergonhado só assiste ou se você não eu quero participar eu quero ajudar a escolher então entra no Discord tem o link Discord é pra gente conversar né a gente nessa sexta-feira às 8h30 eu vou sortear e daí a gente vai discutir assim a ordem só quanto tempo de serviço pra arrumar o carro clima condição da pista esse tipo de coisa então foi bem legal a última vez vamos lá teve eu e mais dois ajudando a decidir nossa senhora acabou a bateria da câmera eu acho que eu falei demais esse episódio hein então notícias bem rapidinho porque eu acho que esse episódio tá gigantesco tô falando demais hoje vai ter a rifa então pro volante que eu falei tá aqui o volante então eu vou deixar o link é 5h1 a rifa então se você quer um volante de corrida mesmo profissional então é esse volante aqui é só clicar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo e eu estava em segundo aqui eu comprei 10 bilhetes e é pra ajudar né o clube então gente se vocês querem colaborar com o Rally participe dessas ações compre ele uns bilhetinhos pra ajudar o clube essas coisas realmente ajudam assim sabe a comunidade ajuda o Rally a existir então qualquer participação se você for assistir já ajuda se você comprar um bilhete de uma rifa ajuda tudo que você puder ajuda divulgar ajuda uma notícia importante temos o calendário do ano que vem do WRC tivemos inclusive alguns lugares novos né vamos ter como o Paraguai aqui e vai ter uma etapa mais inclusive em vez de 13 vai ser 14 o Japão não é mais a última agora a Arábia Saudita é a última e vai ser novo pô bem legal me diz aí qual que você prefere qual que é o seu favorito eu vou deixar o meu nos comentários lá também eu tenho que pensar qual que é o meu favorito eu acho que Finlândia por enquanto é o meu favorito realmente foi impressionante esse Rally e Arábia Saudita eu não conheço não sei dizer e o Paraguai se for igual aos que eu vi no Instagram é complicado meio Mad Max o negócio então não sei se vai dar tempo de eu deixar na edição vamos ver mas eu acho que eu vou falar no episódio seguinte sobre dois jogos que um tá pra lançar e o outro já lançou mas daí eu falo no episódio seguinte então e aqui eu vou deixar então o vídeo sobre o último WRC que teve no Latvia e aqui eu vou deixar sobre como foi o Rally que eu participei de regularidade então esses dois vídeos se inscreve no canal e pisa fundo e sorria tchau 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 tchau